Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Música Alô, telespectadores! Boa tarde! Mais uma tarde aqui com vocês. Uma tarde assim, toda diferente, né? Depois daquele calorão todo, mas esse calor humano não falta pra gente, né? Hoje eu tenho um convidado muito alegre que vai falar só de coisa boa. Só vocês aguardarem um pouquinho. Quero mandar um beijo pra essas senhoras que encontram comigo, que assistem meu programa. Ai que coisa boa! Continue assistindo, tá bom? Eu preciso desse bop. Eu tenho um recadinho pra dar. Domingo foi o ensaio da Vilagem. A Vilagem voltou às suas origens, né? Ensaiou na pracinha onde tudo começou. Então foi muito bom, muito animado. Na ocasião fizeram uma homenagem à Tereza. A Tereza Nascimento, que é uma das pessoas mais antigas lá da escola, né? Foi a mais antiga realmente. Ela ficou toda feliz. A Tereza, a mãe do Kim, entendeu? Foi muito bom realmente. Ela merece que ela está ali. Uma mulher que já está com 90 anos, está firme lá na escola, prestigiando. Então a ideia foi maravilhosa, essa ideia de homenageá-la. Tereza, um beijo pra você, Tereza! Foi comemorado, foi comemorado mais um aniversário de feliz casamento, simpático casal, João e Flávio, João Flávio e doutora Cláudia. Parabéns pra vocês, tá bom? É isso aí. Comemorando, que é tão difícil. Hoje tá meio difícil, né? Comemorar o aniversário de casamento, que eles estão casando lá, vamos logo. Dia 11 foi comemorado o aniversário também de casamento, do querido casal, o Jefinho, o Tedinho e Miriam. Que tem dois lindos filhos, Isabela e Caio. Um beijo pra vocês, que vocês continuem assim. São muito felizes, graças a Deus. Agora, então, ah, nasceu, gente, nasceu no dia 20, a linda Maria Amélia, uma coisa linda de criança. Filha do casal, doutor Gabriel Ruiz de Castro e doutora Natácia Ruiz de Castro. Neta dos meus queridos amigos, Bete Ruiz e Ricardo de Castro. Parabéns, que ela seja muito feliz, muito iluminada, realmente. Então, agora, eu já vou chamar o meu convidado, porque eu sei que ele tem muita coisa pra falar. Ele, eu conheci, eu conheci de vista, eu já conheci há muito tempo, né? Agora, com esse contato mesmo que nós fizemos e dança, foi agora. É o professor de dança, bailarino, corógrafo, é Edu Cigana. Edu, boa tarde, Edu. Boa tarde, Mali, é uma honra participar dessa tarde maravilhosa com você, para que possamos bater um papo maravilhoso. Vamos ir. E falar um pouquinho de dança. Pois é, que vamos falar, né? Essa coisa que alegra a todos, que leva o sentimento, que aproxima as pessoas. Isso é muito bom, poder falar um pouquinho dessa arte que vem iluminando e agradando a todos. Há que resgatar isso, né? Porque antigamente tinha muito baile, hoje não se tem mais baile, né? Hoje não tem mais baile, né? Temos que resgatar isso, Mali. Mas trazer os baile de época, né? Os baile dos longos, dos ternos, dos smokies. É o que precisa, né? Não é chegar lá todo, não. Vamos fazer isso, vamos. Os baile dos anos dourados. Eu te ajudo, eu prometo te ajudar. Eu tenho você agora como a madrinha de todos os meus baile, meus eventos. Olha que maravilha. Olha que responsabilidade. Poxa vida, é uma honra tê-la sempre com a nossa dança, apoiando, patrocinando, levando a arte do Dançada 2, não só para Friburgo, mas para toda a região serrana. Eu te agradeço de você me escolher, por vir tanta gente, você me escolher. Pô, que legal. Aquela abertura que nós fizemos foi uma coisa muito linda, né? Foi, foi um bolero maravilhoso que eu escolhi para dançar com você, especial mesmo. Eu fiquei mais ou menos uma semana pensando no que eu poderia proporcionar para você naquele momento. Então, escolhi aquele bolero para que possamos dançar e levar um pouquinho da arte e provocar nas pessoas um brilho no olhar. Agora, entra um momento, parece, a Isabela. Isabela. Isabela dança tango muito bonito. Nossa, ela deu um show. A Isabela entrou na escola já há quase seis anos, né? Ah, é? O intuito de tentar aprender alguma coisa. E com isso ela foi se apaixonando, se apaixonando pela essa arte maravilhosa, se aperfeiçoou no tango, mas a Isabela dança de tudo. Hoje em dia ela se formou em professora de dança pela escola. A única professora de dança com DRT nessa região toda é a Isabela e vem cantando a todos com a sua dança maravilhosa. Ela se apaixonou pelo... Pela dança, isso. E pelo professor. E pelo eduço grano também. E a recíproca foi verdadeira. Que bom, ela é linda. Você gravou um vídeo, não gravou? Gravei, gravei. Tem um vídeo seu que vamos mostrar daqui a pouquinho. Ah, vou pedir o Patrick para soltar o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei muito emocionado dançando naquele bolero com você. Eu nunca dancei com tanta vontade e com tanto prazer. Foi uma honra. Obrigada, doutor. Dançar um bolero com você. Assim, você vai fazendo... Esse baile foi o Baile das Rosas. Baile das Rosas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós preparamos e proporcionamos para as mulheres uma noite de muita alegria e de muita luz. O próximo baile que vai ser realizado agora no dia 8 é o Baile das Estrelas. Onde iremos ter sempre a Marli, que está aqui do meu lado, como a madrinha do evento, proporcionando a todas as mulheres um dia de estrela. Isso é maravilhoso. É assim que todas são estrelas, né? Com certeza. Todas são estrelas. Ele tem que pôr na cabeça isso. Isso. Que ninguém é melhor do que o outro. Não, não, não. Cada um com a sua maneira de ser, de viver, né? Isso, isso. Um é mais espontâneo, outro é mais retraído, mas somos todos seres humanos. E o bacana do baile é que tinha alunos de todas as escolas. Foi um baile democrático, um baile cheio, um baile gostoso, onde todos puderam se confraternizar juntos. Então não existiu ali rivalidade, não existiu nada. Eu sempre falo para os outros professores, até mesmo para os meus alunos. Deveria existir todas as escolas de dança, levando alegria para todo mundo, e um restaurante só. Para que todos terminassem o seu trabalho, fossem para aquele restaurante, sentassem naquela mesa e discutissem qual era a melhor forma de levar alegria para as pessoas. Todos os professores juntos. Exato. Eu acho que deveria existir. Seria até mais fácil para ter os cavaleiros, para as mulheres dançarem, né? Dançarem, não é isso? Para ajudarmos a poderem, né? Ter uma opção ali para dançar. Bacana, bacana, bacana mesmo. Porque vai muito mais mulher do que homem. Isso. As mulheres são mais corajosas. São, são. Elas gostam mais de se divertir. Mas os homens estão começando a se soltar mais. Antigamente, eles tinham a dança com o pensamento de uma outra forma. Hoje, não. Eles veem a dança como uma superação. Uma superação de quebrar um tabu. Não só as mulheres vão para a dança, mas os homens também têm que ir. Antigamente, os baile seriam baile de fit, onde as mulheres chegavam nos salões e escolhiam os homens para dançar. Ah, é? Sim. Sim. Ah, não fazia feta, não? Não fazia feta, não. Não fazia feta, é. Hoje em dia, hoje em dia, os homens estão aprendendo a ir para os salões com toda a cordialidade. Chega lá e tirar a dama para dançar e provoca para ela um momento maravilhoso dançando. Ah, muito bom. Porque é horrível tomar chá de cadeira. Ah, não pode, não pode, não. Lá na escola, você não toma chá de cadeira. Pode contar comigo. Eu quero fazer mais aulas. Primeiro, eu acho que eu vou fazer. Eu quero aprender tango. Acho tango, é quase lindo o tango, né? É, tango é maravilhoso. É muito bonito o tango. E eu gostaria de fazer individual para aprender o tango. Sim. E depois fazer em, como é que se fala? Em grupo. Em grupo. Para mim, interagir. Interagir com o povo. Isso, a interação do grupo, da aula de grupo, é muito bom porque você passa a conhecer as pessoas e se torna da família. É uma família dançante. Exato, porque senão fica assim a parte, né? É, isso. Fica a parte. Eu não gosto de ficar a parte, não. Gosto de me entrosar com todos. Eu gosto, gosto demais. Não é? Essa cidade, a cidade de Novo de Guga, já estou aqui há 15 anos, vou fazer 16 anos. É mesmo? Eu me apaixonei por essa cidade de uma tal forma. Olha, até hoje me pergunto, Edu Cigano, o que você está fazendo aqui em Friburgo? É porque essa cidade me recebeu de braços abertos e eu amo essa cidade. Esse povo maravilhoso, um povo participativo, um povo talentoso demais. Você vê, só estou diante agora daqui e uma talentosa demais que é a Marli. Muito obrigado mesmo por essa entrevista. Eu acho que o seu público precisava de ouvir um pouquinho dessa arte do dançar a dois. A dança, ela aproxima as pessoas. Para vocês terem uma ideia, temos ali oito pessoas que estavam presas dentro de casa, sem ter para onde ir, com síndrome de pânico, com depressão altíssima. A dança curou essas pessoas. Então não fique dentro de casa. Saia das suas casas, procure uma escola de dançar. De preferência, a escola de dança Edu Cigano, que ela vai te levar. É muito alegre, né? O povo é muito alegre, né? As pessoas ali. A Cristina, né? A Cristina é uma figura. Ela fala assim, Cristina é uma educa de saia, imperativa, atenciosa, alegre, para cima. É isso que é bom falar de dança. Sem nenhuma exibição, sem nada. Não, não. Você não precisa, não, 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 não. A dança não pode ter isso. A dança não pode ter ego. A dança tem que ter humildade. Exato. Entendeu? Tem que ter abraço. Porque é aquilo que você está fazendo, né? Isso. Carinho. É muito bom. É isso que nós precisamos de passar. A mensagem que eu passo da dança para vocês, que vão entrar para a dança, é que vocês serão recebidos com muito carinho. Entendeu? Sem ego, sem nada. O Edu Cigano, que está em algum lugar, ele vai estar do seu lado, sentado, e conversando com você, abraçando você, e dançando, levando alegria para vocês. Ah, que vai ter um aniversário lá, não vai? O aniversário da nossa querida amiga Maria Helena. Ela vai comemorar o seu aniversário no dia 8, ali no restaurante Excalibur, entendeu? Vai ser o Baile das Estrelas. Estão todos convidados. Maiores informações depois, a Marli vai passar para vocês, da melhor forma possível. Ou eu posso até passar o contato, que é 22. Posso passar o contato? Pode, claro. É 22 981 610272. Esse telefone vai te levar para o paraíso, que é o abraço, que é a dança para vocês, tá bom? Maiores informações nesse contato, tá bom? Muito obrigado. E pode dizer o endereço de onde é a escola. A escola de dança fica na rua Monte Líbano, número 38, sala 3, no centro aqui, ao lado do Bar América, em cima do Grão Café. Então, vocês estão convidados a participar de uma aula lá e conhecer melhor essa pessoa que vos fala, que é o Edo Cigano. No salão é ótimo, salão grande, amplo, marejado. Isso é muito importante, né? Isso. Muito bom. O conforto, em primeiro lugar. Ah, sim. Conforto e segurança. Conforto e segurança. Lá dentro, lá, vocês têm que utilizar a máscara, porque nós pensamos na vida. Lá fora, tudo bem. Eles podem andar, mas eles entrou na sala de dança, colocar a máscara, que a nossa proteção é sua proteção, tá bom? Claro. Ah, mas eu acho que tem que ser muita coisa, tem que ser resgatado na cidade. Mas nós tínhamos bailes maravilhosos aqui, na sociedade. Bale de máscara. Eu participei de dois bailes de máscara em Viana. Depois, um em Veneza. Olha só que coisa maravilhosa. E eu aprendi, eu observei a alegria das pessoas de colocarem as máscaras e dançarem um bolero de Ravel, bolero de Ravel. Eu vou dançar esse bolero de Ravel com você. No próximo baile, eu vou dançar um bolero de Ravel com a Marli. Me aguardem. Aqui, começaram a fazer baile de máscara, até foi no Caledônia. Foi lindo, mas depois, acho que houve dois, até acabou. Vamos resgatar. Você, como a madrinha dessa escola, madrinha da nova dança em Nova Priburgo, da dança que vai estar chegando de uma forma diferente, vai nos dar as ideias e nós iremos voltar. Ah, mas foi lindo. Vamos colocar um catálogo, um programa bacana de baile de máscara, baile à fantasia, de noites de gala, anos dourados. Vamos trazer tudo isso. Você sabe que nós tivemos tudo isso, anos dourados, tivemos. Baile do Candelaba, olha, baile lindos. De repente, foi acabando, as pessoas foram desistindo, cansando, envelhecendo, outros morrendo. E acabou. Alguém tem que dar continuidade, né? Se você cansou, não pode. Então, mas você já indica alguém. Indica alguém. Vamos resgatar tudo isso. Acabou na boa, pronto. Eu acho que é o momento agora. Passamos por momentos difíceis. A escola ficou fechada no período de quatro meses e quase o Edu Cigano teve que retornar para o Rio de Janeiro, mas eu fui forte, eu criei uma marca. Essa marca já estava guardada comigo há mais de oito anos. Foi uma marca que eu criei quando estava em uma turnê pela Europa. Quando eu cheguei no Brasil, guardei essa marca. Quando veio a pandemia, eu não via para onde, não tinha caminho, não tinha perspectiva nenhuma, porque fechou tudo. A dança de salão é a dança de contato e pediram para distanciar. Então, para onde eu tinha que ir? Gente, eu com uma escola de dança, que sou especialista em contato, tive que me afastar. Eu trouxe e lancei o Baila Mix. Coloquei 10, 20 quadrados dentro da minha sala e lancei o Baila Mix, onde você aprende tango, bolero, soltinho, forró, salsa, azuque, de todos os gêneros, com distanciamento. E as pessoas se sentiram mais à vontade dentro desse novo método que eu havia criado há oito anos atrás, que não sabia que ele ia fechar o mundo. Então, esse Baila Mix veio como uma chave e continua, até hoje, esse Baila Mix vai ficar para sempre, porque foi o que salvou a escola, foi o que manteve o Edu Cigano aqui nessa cidade maravilhosa. Aqui, por que Cigano? Pelas suas andanças? Também, eu morei no Rio de Janeiro, em um prédio onde só existiam Ciganos. E o meu cabelo era muito grande e eu dava aula de bandana e sempre usei dois brincos. como eu viajava muito, cabelo grande, morava no prédio Cigano, um Cigano uma vez falou assim, seu nome a partir de hoje vai se chamar Edu Cigano, do prédio. Eu falei, sério, sério, eu cheguei para o marketing e falei assim, o que você acha? Fiz uma pesquisa, ficou certo, há 22 anos que eu uso essa marca Edu Cigano. Mas, na verdade, meu nome se chama Eduardo Ribeiro. É, Ribeiro? Eu sou Ribeiro, hein? Sim, Eduardo Ribeiro. Mas, nome artístico, Edu Cigano. Meu neto é Eduardo Ribeiro. Conhecido no mundo inteiro. Conhecido Edu Cigano em 32 países. Que beleza, hein? Que honra para mim. Obrigado, você tem que agradecer a dança. Que bagagem, hein? Você tem, hein? Agradecer a dança por me levar para esses países maravilhosos, onde eu pude apresentar e levar a arte do Dançador 2, a arte brasileira para esses países e poder apresentar esse país de uma forma maravilhosa. que sabe que o brasileiro, o brasileiro, ele é brasileiro, ele é lutador, ele é guerreiro mesmo. E onde ele chega, ele abre portas com o seu sorriso, com o seu talento e com a sua humildade. Mas eu vou te apresentar a Gisele Marce. É um encanto de pessoa. Você conhece, né? Sim, sim, me apresenta. Vou levar para o baile. Leva lá, que vai ser um baile, vai ser um outro baile. Eu, todos os bailes, não existe um baile e o outro melhor. Existe o baile que marca. É, exato. E vai ser mais um baile que vai se tornar um baile marcante. Você está me entendendo? O baile que estreamos, que eu dancei a primeira música e que realizei um sonho dançando com essa mulher maravilhosa, a Marli, foi o Baile das Rosas. Esse baile vai se tornar o baile do ano. E o Baile das Estrelas também, que ela está presente, como a madrinha de todos os bailes que iremos apresentar na cidade. É a responsabilidade. É a responsabilidade. E vai ser outro baile marcante. Muito obrigado, Marli. Nada, obrigado a você pela consideração. Por abraçar a dança, por abraçar a cultura, eu acho que nós precisamos disso. Temos muitos talentos na cidade, mas a cultura precisa de ser apreciada, de ser admirada e precisa de levantar, porque ela tem que estar lá em cima. Falar em cultura, a Secretaria de Cultura é sua parceira? Não, não, não. Então precisamos trazer esse pessoal, né? Precisamos. Vamos trazer. Precisamos de fortalecer a Secretaria de Cultura para que ela olhe para os artistas, para que ela consiga alavancar os artistas que estão aí, Milton. Não precisa, lógico. Eu preciso da ajuda de vocês, Secretaria de Cultura, como Edu Cigano, como pessoas que rodou o mundo, não para levar o conteúdo, mas para levar soluções. Porque a bagagem que eu tenho de fora, não só do Brasil, como de fora, eu posso contribuir muito com a cultura, com a arte, com a dança para essa cidade maravilhosa, não Nova Friburgo, mas como toda a região serrana. Ah, que bom. Porque o Secretário de Cultura, ele é professor de canto, não é isso? Sim, sim. Maravilhoso. Ele e o subsecretário João, entendeu? São pessoas maravilhosas. A Ana Paula. A Ana Paula, gente boa, gente boa. Vamos convidá-los para ir no dia 8. Apresentar lá no dia 8, para prestigiar o nosso baile, o nosso evento, que a dança só acontece porque existem os artistas preparando as pessoas para levar para esses baile. Exato. Não é? O secretário foi, ele tinha um coral, tem um coral. Tem um coral maravilhoso. Evandro, né? Eu cheguei até a fazer um ping-pong, o coral dele entrou no Teatro Municipal, saiu e a minha escola entrou com o seu espetáculo, entendeu? Ah, é sim, a Ana Paula é maravilhosa, simpática, uma graça a Ana Paula, entendeu? Vamos convidá-la, eu tenho um telefone, vou chamá-la para ela, ou a Cristina. Vamos entrosar esse povo, né? Trazer os artistas, né, para o mais próximo, acho que aproximar todos, porque não adianta andar sozinho. Sozinho não somos ninguém. É. Somos muito mais fortes juntos. Então vamos nos unir e tentar caminhar e levar a arte, o artista, para o lugar para onde ele deve ficar, lá no topo. Não é que eles tenham que ir para se envolver, com compromisso, é ir para participar com a gente, né? Participar, para dançar, para ver o calor, ver o sorriso, a alegria, a felicidade das pessoas ali dançando, se confraternizando, chega sem conhecer ninguém, daqui cinco minutos já conhece todo mundo, já fala para todo mundo. A dança faz isso, a dança tem essa magia de aproximar as pessoas. Eu sou um apaixonado pela dança, eu vibro, estou aqui todo arrepiado só por falar de dança, e a gente está do lado dessa mulher maravilhosa, que é a magia, obrigado mesmo pelo convite. A Maria Helena, a Maria Helena é uma pessoa maravilhosa, e para ela acho que foi muito bom, não foi? Acho que isso chegou para ela. A Maria Helena chegou na minha escola há alguns anos atrás, falando que não estava conseguindo dançar direito, eu estava preparando um espetáculo. Eu falei, Maria Helena, você vai dançar no meu espetáculo. Com três meses, ela dançou um Maui, que esse Maui, do Frank Sinatra, ficou marca registrada dela. Me aguarde, Maria Helena, seu aniversário está chegando. E ela tinha ficado viúva, assim, foi muito rápido, tudo, né? Nossa, muito boa. Maria Helena é uma mulher maravilhosa, eu quando cheguei no sábado, eu falei assim, precisa de uma oradora, para apresentar a Marli, porque tinha que ser uma mulher de peso. Não é qualquer pessoa que vai falar da Marli Pinel, tinha que ser uma pessoa que conhecesse a Marli Pinel, uma pessoa que acompanhou o espaço, que acompanha o espaço da Marli. Eu falei, Maria Helena, você é uma das, de minha confiança, vai lá e apresenta essa mulher maravilhosa, ela que eu vou dançar com ela. Enquanto eu fui lá, fui me preparar, fui me preparar, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi muito, foi uma coisa que marcou realmente, uma coisa que vou lembrar a vida toda. Vou, e está na minha mente, está na minha memória, está gravado no vídeo, e sempre que eu não puder, eu vou falar sempre desse momento, é um momento que fica marcante na história das pessoas. Que foi uma coisa muito, muito repentina, né? Foi, foi, em menos de 15 dias. É, vou ensaiar. Em menos de 15 dias, dois ensaios. É? Dois ensaios, vamos, vamos ser felizes. Que até, por sinal, o primeiro ensaio foi tango, né? Foi, foi. Foi um tango. Foi um tango. Aí eu falei, eu vou lá falar que eu não vou dançar tango, porque eu não estou preparando para dançar tango, como a Isabela dança. Nossa, coisa linda. E é uma dança até um pouco difícil, né? Você filmou um pedaço, eu filmou? Eu vi que você filmou, é porque... É, o meu amigo filmou, sim. É, eu, é uma, a Isabela, ela ajuda muito nas escolas, na escola, dando aula, ajudando o aluno, incentivando, recebendo as pessoas. Mas a maioria das pessoas não viram ela dançar ainda, se apresentar. É, dançamos no porte dela. Dançamos em festival, dançamos no Sesc, vários no teatro municipal. Mas ali foi o primeiro, e aquele tango que eu escolhi para ela, ela nunca havia dançado. Eu escolhi aquele tango e saí com ela uma vez só, aquela música. Tango maravilhoso, lá com o Pacita. Ai, nossa, ela tem um porte. Agora, só um minutinho. É Jofre Evandro, mão do secretário. Desculpa, eu esqueci o teu nome. Vamos convidá-lo para ele também. Isso, Jofre. É uma pessoa maravilhosa, ele e o grupinho dele. Mas aí, voltando ao que nós estávamos falando, o tango é uma dança difícil, é bonita, é uma dança, sei lá, ela envolve a gente. Envolve. Eu dei aula em Buenos Aires várias vezes, não só em Buenos Aires, ali na capital, mas eu dei aula também em Bariloche. O único cassino que tem Bariloche, eu dei várias vezes ali no cassino. Você tem uma bagagem linda, né? É, eu conheço muita coisa. E Isabela foi, fomos para Buenos Aires duas vezes, para curtir Buenos Aires. Eu não fui para dar aula, eu fui para trabalho. E ela se encantou. Eu observei ela lá no show do Senhor Tango, as lágrimas dela descendo, de emoção. É muito bonita, é lindo. De ver o espetáculo de tango. Ela é a paixão dela, uma das paixões dela é o tango. A hora que aquele país voltasse, eu queria... Vamos com o grupo para lá, já tem um grupo já guardado, esperando você abrir essa fronteira, me liberar mesmo. Porque é muito... Aquelas casas são luxuosas, são bonitas. Falar sério, o luxo vale a pena, não vale? Vale, vale, vale. Vale uma noite, é muito bonito, sabe? Eu me encantei. Inclusive, quando nós fomos passear na cidade, tem aqueles caras assim, armados, para dançar tanga, tem foto. Sim, nos calçadões ali, na Florida ali. Nossa Senhora. Exato, eu tenho uma foto dançando, tá? Dançando fingindo, tá dançando, né? Não, lá no Camelito, lá. No Camelito, a gente já ia para jantar, para almoçar lá, as pessoas, naqueles palco pequenos, coisas que era para ter no Brasil, né? Pois é. Mas tudo bem, vamos criar aqui em Nova Uruguay, pontos de dança, pontos da arte. Então, botar em cada ponto ali, algumas pessoas dançando e apresentando a nossa dança brasileira, que é admirada no mundo inteiro e pouco valorizada aqui no nosso país. Exato, por assim, um casal, essas mulatas que dançam, que é um canto, né? Nós temos, eu quero fazer um show. Lindas. Eu quero trazer um show, estou com um projeto para trazer um show de mulatas. Uma mini escola de edição, botar só mulatas para rodar toda a região serrana com essas mulatas. São lindas, elas são diferentes. É um molejo, é um corpo, são lindas. A gente tira o chapéu para elas, né? Você sabe quantos espetáculos eu já montei na cidade? Cinco. É mesmo, hein? Montei cinco. O sexto foi agora na pandemia, entendeu? Três espetáculos com a marca que eu tenho até hoje, chamado Ginga Brasil. E dois espetáculos chamados Baila Friburgo. Baila Friburgo. Dois espetáculos, todos eles apresentados no Teatro Municipal. Com o Jofre foi o primeiro agora que eu apresentei, que é a luz, um brilho de esperança. Mas eu quero trazer mais espetáculos. Quero que a cidade aprecie a arte do dançar nos espetáculos, nos palcos, no Teatro Municipal ali. Toda semana tem um espetáculo diferente. Lá no Rio de Janeiro temos ali na plataforma, no antigo Scala, temos aqueles espetáculos. Eu cheguei o Scala. Olha, poxa, porque não trazemos espetáculos para cá também? Então, Jofre, conto com a sua ajuda, meu amigo, para lançarmos alguns espetáculos. Vamos levantar essa cidade, vamos dar uma levantada na cidade. A pandemia acabou, está acabando? Vamos então. Ah, vamos. Olha, nós temos cinco minutinhos ainda. Oh, meu Deus do céu. Nós temos cinco minutinhos. Aí você, você agora, quais são os dias de semana que você dá aula? Eu estou em Nova Friburgo toda terça, quinta, quarta e sábado. Terça, quarta, quinta e sábado. Terça e quinta, das 19h às 20h30, com Baila Mix. Quarta-feira é um curso só de forró com o professor Jean. No sábado, a aula de dança de salão, das 10h da manhã às 11h30. Estou abrindo um novo curso, que já estou divulgando. É um curso de forró para intermediário e avançado, na sexta-feira, a partir das 19h. E o Lamba Zuc, eu quero resgatar a lambada dos anos 80, dos anos 90, que ganhou o mundo. Eu vou trazer a lambada de novo junto com o Zuc. Zuc foi a lambada que foi para a Europa e voltou para o Brasil como Zuc, mais lenta. Então, eu estou lançando o Lamba Zuc ao sábado, às 15h. Maiores informações, o telefone que já passei para vocês aí, que é o 22-981-610272. Muito obrigado, Marli, pelo espaço maravilhoso que você está dando, não para o Edu Cigano, mas para a arte e para a dança. Eu dancei, nós estávamos passeando na Bahia, esqueci da cidade da Bahia. Então, eu estava lambada. Porto Seguro. Porto Seguro, isso. Aí estava aquele chapazinho, né, lá no salão. Isso foi de dia. Você me dá pré, fomos direto para comer alguma coisa. Então, aí me chamou para dançar lambada, para onde eu dancei lambada. Poxa, vamos trazer isso de volta. Você vê só que maravilha. Resgatando a lambada dos anos 80, 90. Essa juventude de hoje não conhece a lambada. Não conhece. E que ritmo bonito, né? É, meio caribenha, entendeu? Junta um pouco da dança africana, da dança do Caribe, caribenha. Olha que coisa bacana, os batuques dos africanos. Exato. Trazer essa raiz de volta. Tem muita coisa boa para se fazer, né? Foi um prazer muito grande. Eu te confesso que eu cheguei nervoso diante de um furacão, de uma mulher maravilhosa essa. Eu fiquei um pouco nervoso, um pouco ansioso. Falei, gente, como é que eu vou me comportar? Mas como você é tão generosa, que eu fui relaxando, relaxando e me deixando muito à vontade. Obrigado mesmo. Nada. A casa aqui, o meu programa, é a senhora que você quiser. E se você não puder vir, você passa para mim. Vocês têm meu telefone? Temos. Você agora é da família. Você agora é da família da dança. A dança agora te abraçou de uma tal forma que você não vai te abandonar nunca mais. Marlho, eu queria que você divulgasse assim para mim, porque o programa é sempre às quartas. Vai lá o sábado, entendeu? Ah, Marlho, divulga isso para mim. Quando que eu posso ir lá? Vamos fazer isso aí. Vamos, vamos. Vamos sim, se Deus quiser. Vamos fazer. O que eu puder fazer para ajudar a nossa cidade. A nossa cidade, trazer. Eu acho que a dança, ela fortalece e alimenta o espírito. Entendeu? Se o espírito está meio perdido, então procure a dança. Ela vai direcionar você, vai te trazer novas perspectivas, vai te trazer segurança. Vai te trazer força e vai salvar a sua vida. A dança salva. Exato. Porque você se envolve de uma tal maneira ali. É, ela salva mesmo. É, aquela concentração também da gente na dança, né? A gente se concentra ali. Isso. Eu, por exemplo, eu estava concentrada, porque eu não queria errar. Sim. Eu não queria ver. Você também não sabe como é que ela trabalha o seu raciocínio? Ela trabalha somente. Então você se comportou, se concentrou e entrou e brilhou. Porque se você não tem compromisso, ela dança de qualquer maneira. Mas ali eu tinha um compromisso. Estamos todos te olhando. Eu e você. Não era o Edu Cigano que estava ali. Era o Marli. O Edu Cigano, todo mundo já conhece. Queria ver a Marli dançar. O dono da bola. Sim, queria ver a Marli dançar. A Marli, ela está dançando com o Edu Cigano. E agora, o que vai acontecer? E você sabe que nesse meio tem sempre alguém assim, no fundo, tomara que ela erra. Sim. Sim, mas ela não consegue, não. Mas não consegue, não, que você entra muito protegida. Eu fiquei assim, entendeu? Concentrada. Você entra muito protegida. Os deuses da dança estavam ali te amparando. Ah, é? Ai, que coisa linda. Isso eu não sabia. Existem os deuses da dança. Opa. E encaminham, ilumina sempre. Você vê que eu me concentrei e eu não errei hora nenhuma assim de ter que parar nem nada, né? Não, não. Você, meu Deus, seja o que Deus quiser. É isso aí. Você se entregou. É, exatamente. Você sabe que existe dois tipos de dançarino. Aquele dançarino que é a dança, a braça, e aquele que vai atrás da dança. A dança não... Você não foi atrás da dança. A dança te amparou e te trouxe pra ela. Eu gostei do final, quando terminou. Não foi bonito. O final foi um gran finale. Você alongou a sua perna lá atrás e terminou em alto estilo. Foi muito bonito. Ah, eu adorei. Acho que marcou. Essa é uma ali. Marcou o ponto da minha vida. Daquilo ali. Nos aguardem que, olha, muitas surpresas virão pela frente. Mas, líquido e cigano, não vai dar certo. Vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Se Deus quiser. Olha, nosso horário já. Chegou. Chegou. Já. Então tá ótimo. Algum recado você pode dar, lembrando do baile, né? Não, lembrando do baile, lembrando, afirmando pra vocês, dia 8, dia 8 de abril, baile das estrelas, churrascaria Excalibur, comemorando o aniversário da nossa amiga, querida, querida amiga e aluna, Maria Helena. Então, conto com a presença de todos. E, se quiser entrar em contato com a escola, nosso contato é 22-981-610272, tá bom? Estarei lá esperando vocês de braços abertos. E outra coisa, ó, tem que reservar a mesa, porque o salão é grande, mas não é demais, né? Não, não é, não. Tem que reservar. Tem que reservar. 70, 80 pessoas no mato. Tem que reservar. Você viu que naquele dia chegasse mais alguém, já não estava estuando. Ocupou tudo. Você viu que eles correram, pegaram as mesas, cadeiras. Pegaram delas e delas. Isso há muitos anos que o filho, né, o Sérgio, falou que há muito tempo que não acontecia esse tipo de coisa. Foi um momento histórico, até mesmo pro Excalibur. Isso há 4, 5, 6 anos, não encher a casa de uma forma, dessa forma. Ah, falando isso, eu não paguei. O radinho aí embaixo, o rapaz falou. Pagou o quê? É pagar na... Isso. Ele disse, não, olha, tá aqui, você não vai pagar. Eu falei, ué, mas eu não vou pagar, não, não, você não vai pagar. Não, nada disso, eu deixei uma horda lá embaixo. É, mas alto. Quando eu fui para pagar, eu disse, não, não vai pagar, não. Não, não, não. Meu Deus. Nossa ilustre da cidade. A mulher que está em todos os lugares, levando energia, levando amor, levando alegria, e fazendo com que essa cidade cresça e evolua a cada dia, a cada momento. Então, você sempre... Tapete vermelho para você. Olha, sábado vai ao ar o programa, se Deus quiser, a partir de quatro horas, aí vai ser exibido o vídeo que nós fizemos lá. Maravilha, isso, que ela deu o show. Vocês vão ver. Olha, você pode já se despedir, que o nosso horário já está... Já está, está ótimo. Até, espectadores, até semana que vem. Quero agradecer ao Edu por ele ter vindo, que ele tem aula agora, entendeu? E vamos fazer essa parceria, vamos fazer essa parceria, e que vocês vão se unir a gente. Eu já me uni a eles. E vamos fazer isso. É muito bom, gente. Nós estamos fazendo para nós e para a cidade, não é isso? Isso, isso. Fazendo para nós e para a cidade. E é uma coisa alegria. Ninguém está aí incomodando ninguém, fazendo mal para ninguém. Nós estamos trazendo alegria, não é isso? Existe. Eu costumo sempre falar, né? Eu desculpe. Porque existem os médicos, a medicina, os hospitais, mas a cura mesmo, espiritual, está lá. É a dança. Então procure a dança mesmo para você se curar. Então, espectadores, até semana que vem. Se Deus quiser, um beijo muito grande para vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Um dia eu resolvi fazer, e eu fiz 60 pães de mel, e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Vem pra Nova Mix!